E aí, galera, querem ganhar essa coroa maravilhosa de forma totalmente gratuita no Roblox? Então bora lá! Então tá entrando, gente, aqui no mapa Rhythm City RP, tá? Link do mapa na descrição. É aqui, ó, da Warner Music Group, ok? Então tá entrando aqui. E aqui nós precisamos estar coletando alguns, né, flocos de neve. Aqui, ó, a gente precisa de 50 pra tá pegando a coroa. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu fechar aqui. Ah, tem outros itens ali, ó. É que ainda não tá carregando pra mim. Não sei se é o mapa que tá lag ou sou eu, né? Mas é sobre isso, ó. Deixa eu carregar aqui, né? Aí aqui, ó, pra pegar a tiara, nós precisamos de 50 flocos, tá? Aí tem o cabelo, a bota, mas eu acho que, se eu não me engano, é 50 só por dia. Aí vocês vão pegando, né, durante aí. Hoje vai dar pra pegar a tiara apenas, ok? Tipo, vocês vão ter que pegar os 50 aqui do dia, beleza? Então vamos lá. Aí, ó, os flocos de neve ficam aqui. E a gente precisa tá seguindo, né? Isso daqui, ó. Pode ver, ele fica brilhando aqui. Pra mim tá carregando ainda. Não sei se o mapa que tá lag, né? Como eu falei pra vocês. Ou se sou eu. Porque, infelizmente, meu computador tá indo de F. Pra ir mais rápido, vocês podem vir aqui do lado direito, ó. E tá pegando, né? Algum... Alguma moto, assim. Alguma coisa, tá? Algum dirigível aí. Aperta aí, ó. Opa, tá bugado. É outra coisa. Vai ter, né, o evento aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Sábado que vem, né, dia 10, às 9 horas da noite. Vai ter esse evento pra tá pegando aqui, né, esse item, ok? E o evento todo, gente, vai terminar aí em 15 dias. Depois não vai dar mais pra pegar. Então já aproveita e já vem. Não deixa pra depois, ó. Vamos deixar aqui, ó, retinho. Opa! Vamos pegar aqui, né, que todo o negócio é bem-vindo. E vamos seguir, ó. Vai lá, ó. Arruma certinho aqui. E só vai, gente. É bem simplesinho. É só seguir aqui, ó. Ai, eu não sei dirigir, gente. Socorro. Não sei manipular esse negócio aqui. Mas é só vocês seguindo aqui, né, os flocos... Ai, vou a pé mesmo. Estressei. É só vocês seguindo os flocos que vocês vão conseguir tá pegando aí os 50 rapidão, ok? Então bora lá. Ó, vamos pegar os últimos aqui, né, 48, 49, o último, 50. Pronto. Pegamos aqui, ó. Pegamos o emblema e o item. Dá um ok aqui, vem em eventos e tá aqui. Aí, gente, ó, amanhã vocês vêm aqui e já pegam mais 50, né, vai pra 100. Aí depois de amanhã você já consegue tá pegando o cabelo aqui, que eu também vou tá trazendo pra vocês, né, pra vocês tá vindo aqui pegar, ok? E aí depois vão indo, ó, todos os dias vocês entram aqui e tão pegando 50 até pegar todos os itens, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. E até a próxima! E aí E aí E aí